Nós por Lá Magazine da informação dos sentimentos na diáspora É um veículo de mensagem, um veículo de diálogo Nós por Lá Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Nilton Medeiros Nós gostaríamos de, mais uma vez, saudar a iniciativa, encorajar E, de facto, que não parem Nós por Lá Todas as quartas-feiras na TVS A televisão de todos nós Desde 1993 Que o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe está presente na vida dos santomenses Hoje mudamos, mas sempre a pensar em ti Sempre a pensar no amanhã Por isso investimos no seu futuro, dia após dia Colocamos nas tuas mãos as melhores soluções Inovamos, para que possas contar sempre com o teu banco O nosso banco Banco Internacional de São Tomé e Príncipe Desde sempre Para sempre